Seu primo, onde está? Matias está em Emaús. Ele e Barçabás estão escondidos por lá. Não é bom ficar em Jerusalém. Caifás está sedento para nos matar. Miserável. Não bastou crucificar Jesus? O que eu sei é que eu andei com ele. E tudo, tudo, tudo que o mestre fez foi em obediência a Deus. Muito injusto o que fizeram com Jesus. Muito injusto. Shalom. Shalom. Do que falam? E por que estão tristes? Não ouviu falar em Jesus? Por acaso, é um peregrino em Jerusalém? Não sabe das coisas que têm acontecido na cidade por esses dias? Que coisas? Sobre Jesus, o Nazareno. Ele foi um profeta. poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Não ouviu falar como Caifás e Pilatos o entregaram à condenação de morte e o crucificaram? Esperávamos que fosse ele que libertasse Israel. Mas depois de tudo isso, hoje já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Algumas mulheres foram até o sepulcro e disseram ter visto anjos afirmando que ele vive. Pedro e João foram até lá e confirmaram o que elas disseram, mas não viram Jesus. Ah, como lhes falta entendimento. E são lentos de coração para crer no que os profetas disseram. Por acaso não convinha que o Cristo padecesse essas coisas para que entrasse na sua glória? Então não sabem o que Moisés e todos os profetas falaram a seu respeito nas escrituras.